Genaurinho Cortez, eu quero ver Cássio Pianaro, vamos embora, eu quero ver Cássio Pianaro, vamos chegando, eu quero ver trabalho É na terça-feira, vamos tá duelando, vamos tá duelando por 20 mil, é na Estância Bonoto, alô Gago, alô Morgana, vamos embora Aí vai chegando, eu quero ver trabalho, Estância Bonoto é o primeiro duelo da Estância Bonoto, aí vai chegando, eu quero ver E é 60 laçadores em busca de 21 mil reais de premiação, vamos embora, vai chegando Aí vai Genaurinho, cadê Cássio Pianaro, eu quero ver o punho de fogo agora, eu quero ver o punho de fogo agora Aí vem da escuderia do psicopata, aí vem, 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 vem da ré de abamba Aí vem embora, vai chegando, eu quero ver trabalho, vem nessa agora, vamos embora, vem nessa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pianaro, vamos lá Pianaro, Turão Júnior e Lucas Santos agora, dupla famada Dupla famada do norte do Paraná, vamos embora, vai chegando, eu quero ver, vamos embora É boa, é boa, é boa a bandeira, é três, bora Toral, bora Lucas, mais perto, meu povo É Laci Braçano, mesmo compasso, vamos embora, ali viajou, ele viajou o Pianário Ali viajou o Pianário, vamos embora, vai chegando o Genaurinho, vamos embora do Genaurinho Na porteira do Brecht, vamos embora, meu parceiro, vamos descendo, lá embaixo, vai me embora Desceu, aí embora, desceu do Genaurinho, lá embaixo, ele vem Cachupianário, já prepara Do Toral e a do Lucas pra mim, aí embora, vamos descendo, na porteira do Brecht, vamos embora Meu parceiro, lá é boa a bandeira, aí lá é boa a bandeira, vamos embora Eu levo essa volta aqui, depois vem Garganta Nova, aí embora, vamos descendo, lá embaixo Abulho pra fora, quebrou na munheca, tirou lá embaixo, comissão jogadora Ficha número 12, é, ficha número 12, vamos embora, Toral, Lucas Santos já prepara A 13 também, a do João Carlos e a do Vergílio, já prepara também a 14 A do Vergílio, lá embaixo, eu também, a 15, a do João Lá vai descendo ele, vamos embora, Genaurinho Aí, Gajeta, lá embaixo, pra mim, na mangueira, laço dupla, profissional É, laço profissional, que vai rodando a boiada Minha Nossa Senhora, não deu do Genaurinho Baçamos pra duas, é isso, né? Aí, Gajeta, lá embaixo, pra mim, no portão do Brecht, tá certo Então, baixou pra duas, eu já quero ver o trabalho Lá vai descendo, agora, já vai chamando Essa aí, tem três vidas, Lucas Santos e Toral Júnior É, Toral Júnior e Lucas Santos Quem vai descendo no portão? Aí, Gajeta, lá embaixo, pra mim, na porta do Brecht, já vai chamando De Virgílio Gosa, ele tá lá, ele tá na torcida Então, o duelo do Vitão vai pagando Dinheiro grosso, tá sendo ali Vai mirando a nuca do Boi, agora vai Pelo boleio, certo, agora o garoto é profissional Só não facilita, porque Facilitar nunca foi coragem O mais corajoso O mais valente, às vezes Toma pau, meu amigo Lá vai o Genaurinho de bandeira boa Sensacional, Cássio Pianaro, agora vem embora O punho de fogo, pediu a ponteira Ajeitou a égua a tordilha Botou na carreira, firmou Boleio, olhou na nuca Agora tá concentrado Ali vai ele, lá vai lá, vai o Pianaro Agora vai embora, Pianaro Abre pra um lado, bota pro outro Arremessou Mais uma, mais uma Torau e Lucas Santos, aí vem Aí vem Lá vai o Genaurinho, lá vem Cássio Pianaro Vem pra cá, eu quero ver o punho de fogo Do estado do Paraná Aí, viajando, agora vem pegando Vamos dar com bife na cara do tigre Vamos lá, cansamos de apanhar, Cássio Pianaro Tá em casa, tá no Paranaseu Aí vai o Cássio Pianaro, agora vai pegando E concentrado, laçador ali Ele sabe que a hora dele chegou Aí simbora, Cássio Pianaro No centro da raia, no centro da queixa Mandou na divisa E mandando a corda no olho É demais esse Pianaro Aí vem o Lucas, aí vem Toral Aí vem Toral, aí vem o Lucas Vamos lá, Genauro Cortes, vamos lá, Cássio Pianaro Vamos lá, trabalhando, vamos lá, pedindo boi Vamos lá, Toral Júnior, vamos lá, Lucas Santos Vamos lá, trabalhando, vamos lá, no outro, o Paraná Vamos lá, meu Paraná Vamos lá, meu Paraná Abrir a batida, mandou Eu tô na bandeira, vamos lá, Pianaro Vamos lá, Pianaro, é boa dele É boa dele, a gente tá pra mim, bigode Vamos lá, trabalhando, é disputa, afinal Ninguém conversa com ninguém Eu trabalho com ele, eu trabalho com Toral Abrir a batida, manda, dá pior Vamos trocar, vamos botar o sintético Vamos botar o sintético Vamos botar o sintético, é boa dele É boa dele, eu quero ver, trabalho, vamos lá, rodando Eu trabalho com Toral Júnior, eu trabalho com Lucas Santos Eu trabalho com ator, campeão do laço no limite Onde o laço cumprido, nunca tinha visto Vamos lá, Cássio Pianaro, vai trabalhando Vamos lá, Cássio Pianaro, da minha capital Vamos lá, na Curitiba Vamos lá, Paranaense forte Cruzou o Brasil De norte a norte De sul a norte Do Rio Grande ao São Paulo E ao Moto Grosso, e ganhou Cássio Pianaro Punho de ferro Punho de aço Pede a porteira, por gentileza Vai preparando os homens Que pode mandar um não Aquele tal de não Bigode, os homens Prepara lá Que agora vai Cássio Pianaro Num boi negro Num boi negro E da alma e a vida pela armada Apartou lá em cima Apartou, apartou, apartou É boa, é boa É boa, é boa, é boa Olha no portão, agora saltou pra ele No vilho cupim O cupim dele é grande O cupim dele é grande Olha o tamanho do cupim Eu mando olhar a corda Minha nossa senhora Deu na cabeça do boi Limpou, 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 limpou Vibro é 10 É lindo, é sensacional E vem o paranaense Aí vem o osso duro Cássio Pianaro Um dos melhores do Brasil Considerado por muitos e muitos anos Considerado um dos melhores do Brasil na atualidade Aí vem Cássio Pianaro Agora vai bater e vai valendo Na mira certeira Agora vai se embora Olhar fixado na nuca do boi Aí valendo 25 mil Vai valendo automóvel É a terra de Catanduvas Pianaro Aí foi no boi Aí foi no boi A primeira, a primeira, a primeira Tá lá Tá lá, tá lá, tá lá Primeira Alô Toral Aqui com duas vidas canal Vitória Parece que vai ser a da vitória Parece que vai acabar Parece que vai acabar Vai ter chapéu na mão Vai ter chapéu na mão senhores Com a graça de Deus e do Criador Eu também tiro meu chapéu Porque Acabou Acabou Isso aí Isso aí Aplaudi Catanduvas Aí vem os campeões da dupla Aí vem os campeões dos 25K Valeu, valeu aí os campeões Parabéns pela humildade Parabéns para o povo do canal Por nos assistir aí mesmo Com as quedas de energia Mas estamos aí Campeões do carro Genauro Cássio Pianário Toral Júnior E Lucas Santos João Belém Mauricinho Gerramires E Arlindo Martins Valeu bigode Foi uma honra Conduzir essa final Ao lado do senhor Valeu Valeu meu amigo Cascão Prazer Foi todo meu Obrigado pela Nossa parceria E vamos Estar preparados Com certeza Para uma próxima oportunidade Para um próximo horário Daqui a pouquinho então Aqui no Noelo do Vitão A partir de agora então Vai assumir Garganta nova Para vocês Aí chegar para mim Nosso amigo Aqui desta terra Aqui do Paraná João Neto Está chegando para vocês Aí a partir de agora Vai trazendo A dupla Força C É isso Comissão jogadora Dupla Força C Vai preparando para mim A dupla Força C E também depois Individual Força C E Segue no mesmo tranco Porque é domingo E domingo é dia de final Meu amigo João Neto Valeu 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 nosso parceiro bigode Valeu